O que é o show da Luna? Esse é o show da Luna, Luna, Luna Formidável formiga Tem mais aqui, Cláudio Come devagar, Cláudio Vamos brincar, Cláudio Eu vou me esconder E você vai me procurar Vem, Luna Já vou já Ei, Cláudio Assim você não vai me achar nunca Pra onde você tá indo? Nossa, você achou um biscoito com perninhas Será que a Luna já viu isso? Luna! Um biscoito que anda sozinho? Hum, mas pra onde ele foi? Lá, ó Biscoitos que anda sozinhos Que gâncias será que eles têm? Vocês estão vendo isso? Não são biscoitos, Júpiter São formigas Formigas? Mas eu nunca vi formigas em formato de biscoito Não, Júpiter Olha aqui de perto Tá vendo? São formigas carregando biscoitos Olha Não são só biscoitos Como uma formiga tão pequena Consegue carregar uma folha tão grande E pedaços gigantes de biscoitos Como? Vamos descobrir porque eu quero saber Eu quero saber Eu quero muito saber Eu quero saber Porque o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Achamos o formigueiro É pra lá que elas estão levando nossas bolachas Nossa, olha quantas formigas Quantas folhas Quanto biscoito Como será que elas carregam tanta coisa? Uma bolacha nem é tão pesada assim Eu aposto que eu consigo levar um monte É, mas olha o seu tamanho E olha o tamanho da formiguinha Ela é tão pequena E tão forte Quanto peso será que uma formiga consegue carregar? Já sei Tenho uma ideia para um experimento Pronto Migalha de pão, um feijão e um pedacinho do bolo da mamãe Perfeito Pode escolher Eu quero o bolo Negativo, Júpiter Essas comidas não são para nós Não são para nós? Não São das formigas Vamos ficar aqui e ver o que elas conseguem levar Mas o bolo é muito grande para a formiguinha conseguir carregar É o que vamos ver Todos em seus lugares Elas chegaram mesmo Como você sabe a que as formigas vinham? As formigas sempre sabem onde tem comida E elas estão sempre com fome E nem eu Como eu imaginava A formiga conseguiu carregar a migalha de pão fácil, fácil Era levilha As formigas conseguem carregar coisas até maiores do que elas Olha, o grande feijão é do tamanho dela Uma formiga tendo para o bolo Como são espertas Vocês viram isso? O bolo era grande demais para uma formiga só Mas não era grande se fosse dividido em vários pedacinhos Incrível Isso é muito legal As formigas trabalham em equipe Que nem a gente Isso mostra que elas são inteligentes Mas não explica por que elas são tão fortes Mas... Mas... Eu sei de um jeito da gente descobrir por que elas são tão fortes Vamos fazer de conta que a gente era formiga E carregaram um montão de comidas Somos formigas! Onde nós estamos, Luna? No nosso jardim, ué! Olha só! Como as coisas parecem diferentes quando a gente é formiga Eu não me lembrava daquela florzona ali, olha! É que ela ficou grande pra gente que é formiga Ué! Mas cadê as outras formigas? Ei! Olha o que eu achei! É o meu biscoito Essa trilha deve nos levar até as formigas Vamos segui-la Ixi! A trilha de formigas acabou! Ah! Vamos! Por aqui! Ha! 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 Folha! 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 Migalha de biscoito! Chocolate! Hum! Ué! O que é isso? Ah, sim! Casquinha de sorvete! Folha! Ei! Espera um pouco! Oba! Bolo de chocolate! Preparem-se, formigas! Um carregamento pesado se aproxima! Uuuh! Bolo de chocolate! Uuuh! Que legal! O bolo da mamãe! Hora de descobrir como as formigas carregam coisas tão grandes! Biscoito crocante, bala, bolo, chocolatinho, pra ficar bem fortinho! Não tem complicação, tudo é bom pra formiga, pra formiga é comida, tudo é bom! Mas como será que elas conseguem carregar isso tudo? Somos pequenininhas e movemos nossas partinhas, mas nós somos fortes, temos muita esperteza, A equipe é a chave pra comida lá na mesa! Não tem o que a gente não transporte, toda formiga é muito forte! Uhul! Toda formiga é muito forte! Biscoito crocante, bala, bolo, chocolatinho, pra ficar bem fortinho! Não tem complicação, tudo é bom pra formiga, pra formiga é comida, tudo é bom! Somos tão pequenos, mas tão fortes! Isso é incrível! Vocês viram o tamanho daquela batata? Essa é a maior batata chips que eu já carreguei e comi! E nem me cansei! Por que elas levam tanta comida? Que golosas! Não, na verdade nós formigas não somos golosas, é que a gente está guardando comida para o inverno! Inverno? Mas tá tão longe! Se a gente comer tudo agora, não vai sobrar nada para os dias frios! Mas vocês não saem nos dias frios? Não, por isso a gente trabalha duro agora! Como a gente é forte! Somos fortes porque somos leves! Não entendi! Por sermos pequenas, também somos muito, muito leves! Pesamos até menos que uma migalha de pão! E somos tão leves que nem precisamos de força para sustentar o nosso corpinho! Aí fica fácil! É isso! Essa é a resposta! Sobra mais força para carregar comida! As formigas só são fortes porque são pequenas e leves! Isso mesmo! E como temos seis patas, fica bem mais fácil carregar peso! Essa é a melhor experiência de todas! Muito bem! É isso aí, pessoal! Foi um belo dia de trabalho! Todos lavando as mãos para o jantar! E por favor, todas as seis mãozinhas! Jantar! Jantar! Luna, Júpiter! É a mamãe! Ela está chamando a gente! Luna, Júpiter! Onde vocês estavam? O jantar já está na mesa! Jantar? Oba! Estou com fome de formiga! Vem, vem! Eu, o Júpiter e o Cláudio preparamos um show muito legal para vocês! Um show sobre a força das formigas! Biscoito, crocante, bala-bolo, chocolatinho, pra ficar bem fortinho! Não tem complicação! Tudo é bom para a formiga! Para a formiga é comida! Tudo é bom! Se eu tivesse a força de uma formiga, poderia levantar um navio sozinho! E numa mão só! Hum! Como pode um navio tão pesado não afundar na água? Porque será que algumas coisas afundam e outras flutuam? São tantas perguntas! Esse é o show da luna! Luna, Luna! Esse é o show da luna! Tudo que a pergunta luna faz! Porque a luz atende, cadeia estrela calente! Porque a gente perde, entende, será que existe doante? Dá pra andar de trás, pra frente, a vaca, se não tem semente! Tudo que a pergunta luna faz! Esse é o show da luna! Luna, Luna! Luna, Luna! Luna, Luna! Abertura